Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra uma quinta-feira de lei da atração e hoje eu resolvi fazer algo diferente pra vocês. Faz algum tempo, no final do ano passado, eu vi uma publicação em um site, na verdade em alguns sites, e eu achei tão legal que eu queria compartilhar com vocês. Mas, como não tinha abertura, não tinha um quadro, não tinha contexto pra contar pra vocês, mas eu não acabei nem abordando aqui, eu não sei se eu cheguei a tocar no assunto em algum momento, mas enfim. E aí, eu pensando, refletindo, eu peguei e cheguei à conclusão de que eu iria compartilhar com vocês curiosidades que eu tenho encontrado ao longo da semana e tal, sobre a física quântica, né? Assim como no último vídeo, vocês devem perceber que eu estou aqui na cama, mas logo logo eu volto ali pro meu estúdio. A minha ideia, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá? Eu tava pensando, Jéssica, você quer compartilhar com as pessoas curiosidades que você vai descobrindo e que você vai lendo em artigos, né? E você gostaria que as pessoas também lessem esses mesmos artigos e que compartilhassem ali a experiência, né? E entendessem, porque assim, quando eu li o documentário, eu mandei esse documentário e comentei com todo mundo que eu conheço do trabalho, mandei por Skype pras minhas amigas, por e-mail, mas assim, nem todo mundo se interessa muito por física quântica, né? Então, assim, por lei da atração, esses assuntos. Então, eu gostaria de compartilhar com você, porque se você tá aqui nesse vídeo, é sinal de que você gosta do assunto, né? E você pode achar interessante também. Então, eu vou ler pra vocês, vou deixar o artigo aí embaixo também, pra você ler na íntegra, pra você entender. E aí, eu vou refletir um pouquinho sobre algumas coisas que passaram na minha cabeça, depois eu leio esse artigo, né? Enquanto eu passava na internet, eu falei, nossa, que legal! E, enfim, eu vou ler pra vocês. Esse artigo, eu li, se eu não me engano, foi esse mesmo artigo, que tá na super interessante, né? Da revista que eu vou deixar o link aí. Mas eu li em outros artigos, se eu não me engano, do OU, eu vi em vários outros sites, assim, falando sobre o mesmo assunto. E aí, fala o seguinte, cientistas descobrem o misterioso quarto estado da água. Presta atenção! Nem sólido, nem líquido, nem gasoso, neste estado, a água é capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo, sem respeitar os leis da física. Olha que interessante! Gente, a água não precisa estar em estado sólido, líquido ou gasoso, como aprendemos na escola. Basta ela se sentir pressionada o suficiente que surge uma quarta fase que a física clássica não é capaz de explicar. Olha que demais! Gente, eu achei mágico! Na hora que eu comecei ali, eu fiquei do sorriso daqui até aqui. Eu já explico o porquê. A descoberta bizarra foi feita por pesquisadores do Laboratório Nacional... Agora eu não vou pronunciar. Eu vou pular essa parte, né? Você lê ela em inglês e tal. ...nos Estados Unidos, quando observaram moléculas de águas aprisionadas em um mineral chamado berilo, que compõe as esmeraldas. Dentro do berilo se espalham canais minúsculos que formam pequenas jaulas. As dimensões delas são tão diminutas que são mantidas em átomos. Cada jaula tem cinco átomos de tamanho e só é capaz de armazenar uma única molécula de água. Essa H2O é mantida em condições de extrema pressão, um baita aperto. É nessas condições que os pesquisadores descobriram um fenômeno que não sabem explicar. A molécula de água não tinha propriedade de sólido, nem de gás, nem de líquido. Na verdade, seu comportamento não faz sentido de acordo com a física clássica. O que os cientistas encontraram foi um efeito túnel. Um efeito que só é observado em nível quântico e em partículas muito menores que uma molécula de água. Normalmente, os elétrons param de se mover quando não têm energia para transpor uma barreira à sua frente. É como pensar em uma bola que precisa de um chute forte o suficiente para subir uma montanha. Mas, no reino da física quântica, há situações em que vemos que essa bola, sem tomar uma bica, atravessa a montanha sem ganho de energia. Na verdade, no mundo quântico, essa bola chega a estar dos dois lados da montanha ao mesmo tempo. Olha que doido, né? Ou dentro da montanha. O efeito túnel só se apresenta em situações específicas em que os elétrons encontram uma barreira tão fina que há probabilidade de que eles simplesmente ignorem e sigam em frente. Mas, essas leis da mecânica nunca foram aplicadas a moléculas de água. O que os pesquisadores do laboratório observaram é que dentro das suas jaulas, as moléculas formavam anéis estranhos e o hidrogênio, dentro de cada uma, assumia seis posições diferentes dentro da jaula ao mesmo tempo. Este quarto estado físico da água pode mudar a forma como pensamos o transporte dessas substâncias dentro de ambientes pequenos e apertados, como nanotubos de carbono e até as membranas das próprias células. Não existe nenhum paralelo no dia a dia que se possa comparar o fenômeno e, para falar a verdade, nem os cientistas que participaram do estudo têm certeza de por que a água assumiu esse estranho comportamento quântico. Mas, de uma coisa eles têm certeza. Cada anel de esmeralda de alguém é testemunha deste quarto estado de água, com suas moléculas de H2O claustrofóbicas, tamboreando em efeito túnel junto aos dedos de alguém. Eu, quando eu leio, assim, eu nunca sei se a pessoa do outro lado está entendendo e compreendendo bem que eu estou lendo, né? Mas, tudo bem. É, o seguinte, gente, por que que isso me deixa tão... Ah, eu não sei nem explicar. Quando eu fui lendo, eu falei, poxa vida, né? Olha como esse mundo é mágico. Tantas coisas, imagina, você cresce, você aprende na escola, você tem a vida inteira falando que são três estados. Aí, quando você está adulta, eles descobrem mais um quarto estado da água. Como que pode, né? E o quântico, gente, é uma coisa que, pra mim, ele meio que representa que a gente... Porque, assim, muitas pessoas vivem no preto e branco, entenda. É, tudo que é cientificamente comprovado está certo, se não tem prova, não está certo. E, enfim, não tem um balanço ali, não tem um... E isso, no meu ponto de vista, assim, no meu ver, no meu interior, é tão mágico. Porque prova que nem tudo é como a gente acredita ser. Tantas coisas que a gente acreditava antigamente, a gente hoje vê o mundo completamente diferente. A gente já foi provado que não era daquela forma que a gente pensava que era. A gente não, até antes de eu nascer, né? Gente, não sabiam que o planeta Terra era redondo, né? Antigamente. Quantas coisas aí não foram descobertas, né? E quantas coisas ainda teremos a descobrir. E aí, na hora que eu comecei a ler, foi como quando eu fiquei sabendo também que tinha sido comprovada a teoria de Albert Einstein da relatividade. Eu, Jéssica, não entendo muito. Eu confesso, é assim, física, mas eu posso não entender o... Eu posso não saber exatamente o contexto, as fórmulas e tudo aquilo. Mas eu acho muito doido, muito doido e muito legal e muito mágico descobrir que nem tudo é como a gente acredita. E que o universo, ele é realmente mágico. Ele é uma caixinha de surpresas. Todo dia a gente descobre coisas novas. Não é nada fechado. Você entende o que eu quero dizer? Isso significa que a gente está sempre aberto a um milhão de oportunidades, de possibilidades. Não oportunidades, é possibilidades, né? A gente está sempre aberto a um milhão de possibilidades. Tudo é possível. Até ontem, vai, muita gente ainda não sabe que foi descoberto esse quarto estado d'água, né? Mas, assim, a gente cresce aprendendo uma coisa. Chega um determinado momento e falam, não, não é desse jeito, é de outra forma. Claro que a maioria das pessoas, sempre, quando é algo novo, a gente tem uma certa recusa. Mas pensa que legal, gente. Olha como isso é... Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho isso tão mágico. Porque é mostrar que nem tudo é como a gente acredita que é. E que realmente coisas que a gente ainda não descobre... Não descobre. Coisas que a gente ainda não... A gente ainda não conhece. Realmente existem. Eu estou viajando demais, gente. Espero que não. Espero que... Deixa aí nos comentários se vocês estão conseguindo entender minha lógica. E aí, assim, eu comecei a ler isso. E qual foi o paralelo? Você se lembra do... Deixa eu ver aqui o nome dele, do senhorzinho. Que é o senhor Mazuro Emoto. Mazuro Emoto. Isso. Ele pegou, pra quem não conhece esse teste, ele pegou recipientes, colocou palavras, tipo, obrigado, te odeio. E pra cada jarrinho, cada pote, ele emitiu ali uma emoção de gratidão, ou uma emoção forte e ruim. O senhor Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a acerta. O recado da água é o mais acertivo dentre os quatro elementos. O senhor Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou, então, uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água... Represa Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após a oferta de prece. E agora, nesta próxima série de fotos, o senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas de água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Este é o chi do amor. Chi do amor. E aqui podemos ver o... Obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Mas os gremes japoneses já sabiam disso. O senhor Emoto fala sobre o pensamento ou a intenção sendo a força motriz em tudo isto. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você, minha noja, vou matar você. E é realmente fascinante se pensar que 90% de nossos corpos é formado de água. É o que faz a gente pensar, não é? Se pensamentos podem fazer isso à água, imagine o que nossos pensamentos podem fazer conosco. E aí, nisso, nesse paralelo, penso, né? Por que a água se moveu desse jeito? As partículas, elas se moldaram com a energia emanada para aquele pote. Por quê? Será que não tem alguma ligação com o quarto estado da água? Foi uma coisa que me veio na cabeça. Não sei. Eu posso estar viajando, mas eu consegui encontrar um nexo. Porque, claro, tudo é energia. A gente joga uma energia para as coisas. Aquilo absorve, de certa forma, né? Nós somos pura água. Então, a gente tem que ter muito amor, muito carinho. Muitas palavras de amor para nós mesmos. Para com nós mesmos. Mas, pensa, né? Ele fez esse teste na água. E a água, a partir do momento em que a gente sabe que existe um quarto estado na água, que é quântico, pode ter sido ali. Eu vou deixar, gente, de verdade, o link aqui embaixo. Os links são tudo do experimento dele. Quanto da água, né? Do quarto estado da água, para que você mesmo leia. E eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários o que você achou. O que para você significa isso? Qual é a sua interpretação disso? E se você se interessa por esse tipo de quadro, que eu acho interessante, às vezes, compartilhar coisas. Vira e mexe, né? Como eu gosto, eu fico procurando coisas, assim, diferentes. Enfim. Falei bastante, né? Eu falo, Jéssica, você vai fazer vídeos mais curtos. E, ó, esse eu nem sei quantos minutos já estou aqui falando. Te gratidão enorme por assistir até aqui. E se inscreve aí, também, para receber novos vídeos. Lei de assuntos voltados à lei da atração ou vegetarianismo. Toda quinta-feira, se você gostar desse tema. Se inscreve nas redes sociais, né? Me siga nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, também. Não escreve, não escreve. Não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui, também. Deixe o seu comentário. E não esquece de deixar o seu gostei, para eu saber que você gostou do vídeo. E deixe aí nos comentários o que você achou. Você já sabia desse quarto estado da água? O que que passa pela sua cabeça a respeito disso, né? Você conseguiu ver, né? Isso aí, na minha interpretação, no meu pensamento a respeito do assunto. Conseguiu ver? Então, deixa aí nos comentários se você sabe, tá bom? Gente, gratidão enorme por assistir até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. E tchau!